Oi, boa tarde, eu sou o Alexandre aqui do Museu do Vinil, esse é um vídeo exclusivo agora pro YouTube, é, 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 é o Museu do Vinil inovando, aqui a gente só vai falar de MPB hoje, que chegou muita coisa de música brasileira, não consegui mostrar no vídeo oficial, lembrando que o Museu do Vinil é aqui na rua Cisplatina número 502 no Ipiranga, telefone 29158456, segunda-sexta das 9h às 6h, sábado das 9h às 2h, Facebook Museu do Vinil ou Alexandre Belfort. Vou mostrar rapidinho pra vocês o que chegou aqui de música brasileira, é, Flora Purim, Open Rise, You Can Fly, grande disco da Flora, sempre participação do Ayrton, que é o marido dela, que bonitão, é, continuando Zimbo Trio, Zimbo Trio Vol. 2, esse disco é original de época, tá autografado. Nossa, que legal. É, ó que bonitinho, da RGE, que bacana, original, tá em excelente estado de conservação, outro grande músico aqui, o Deodato, esse é o First Cucco, esse disco até ele gravou lá fora, inclusive tem até uma versão pra Black Dog do Led Zeppelin, né? Interessante. Versão bem legal dele, instrumental, totalmente gruviada, balançada, é uma baita de uma versão, o Bocato, famoso trombolista, esse é o banda lixo atômico. Gostei da capa. Banda bloco, né, o disco é o lixo atômico, a capa era do Glauco, né? Olha, que legal. Aqui saiu o primeiro disco dele, saiu pela Baratas Afins, né, esse aqui, edição original, né? Continuando, Mr. Caetano Veloso e o Araçá Azul, essa é a reedição, tá gente, dos anos 80. Porém, esse é um grande disco, mesmo sendo reeditado. É, meu amigo Carlão, aqui concordando comigo. Disco maravilhoso, esse disco. Muito obrigado, Sr. Carlão. Gosto muito. Alfa 3, o projeto do Amir Cantúzio Jr., rock progressivo brasileiro, uma capa fenomenal, o disco aqui ainda saía pela Faunus. Esse disco saía nos anos 80. Camisa de Vênus, uma banda que meu amigo aqui, Carlão, não gosta, né, Carlão? É, 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 é. Seu primeiro disco, aqui bonitão, esse já é o da RGF, que é a primeira edição que saiu pela Som Livre, né? Esse já é da RGF, muito obrigado. Ira, mudança de comportamento, outro grande disco do Ira, mais pro início de carreira. É o Legião Urbana, o Legião Urbana 5. Esse disco tá até difícil, viu, gente? Esse aqui agora é de arrumar, capinha branca assim, tá legal, o disco tá em bom estado. Bora, heavy metal brasileiro, Vutu. Final Conflict. Disco está em ótimo estado, tá com encarte, esse aqui ele saía de maneira independente ainda, né? Esse aqui saiu pela Rock Brigade. O terço que vocês estão ouvindo de fundo aí, 1974, essa é a reedição, gente, do Criaturas da Noite. Eles usam a capa dupla interna pra fazer a capa do disco. Saiu pelo selo Magazine, Copacabana, que tá rolando lá. É aquele selinho cinza, tá rolando aí de fundo, gente. Baden Powell gravado ao vivo em Paris, isso é uma reedição também nesse disco da Barclay, porém o disco está a zero, 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 novo. Ó, ouviu a agulha. Grande sambista aqui, Nelson Sargento. Gosto muito. Aqui saiu o Nelson Sargento. Esse disco saiu pela Eldorado. Essas são gravações históricas dele, saiu pela Eldorado em 79. Cartola, documento histórico. Esse aqui saiu pelo Estúdio Eldorado, esse documento inédito. São conversas com ele, obras de estúdio, coisas assim. É um projeto que Eldorado fez em homenagem a ele também. Dois discos aqui do Edu Louvre e Chico Boaque. Um é o Dança da Meia Lua, o outro é o Grande Circo Místico. Uau. O Grande Circo Místico, inclusive essa aí edição, está com o livrinho. Se não, não tem graça, está com o livrinho, bonitão. Caprichado, hein? Caprichado, sai caprichado isso aqui. Isso daqui é uma coisa independente, que é o Fernando Le Boraccio e Maurício Guerreiros, né? Que esse daqui é o Aldeia. É um disco independente, que está autografado pelos músicos ainda. Puxa, que interessante. É uma MPB independente, tudo um som bem interessante. Está com um kart, é um disco independente. João Bosco, Comissão de Frente. É um disco legal dele, não é um disco raro, mas é um disco bem legal dele. A Nana Caymmi, que é só o Nana, né? Esse disco aqui é legal, esse é um dos melhores dela. Ela, do fim dos anos 70, é o Dorival Caymmi, né? O pai dela, lógico, mas toca a Toninho Horta, toca o Ivan Lins, toca o João Donato. A gente igual, hein, né? Tem os músicos de primeira, exatamente, partiu desse circo. Dois discos da Nara dos anos 80, apesar que esse aqui é fim dos anos 70. Zeraléu? Exato, esse aqui é 77, desculpa. Mas esse já é dos anos 80. Ambos estão zerados com o encarte, em excelente estado de conservação. O Sérgio Mendes, do Brasil 66, num clima meio folk aqui na capa, né? Capinha Sanduíche original. Esse disco é de 71, de São Mono, inclusive. Que legal, interessante. E finalizando aqui, Vinicius Canta Filha, Gabriela. Participa, todo um monte de gente aqui que participa no disco, lógico, com o Toquinho também, mas... Né? É que isso aqui, na verdade, era um musical, né? Era uma peça de teatro, se eu não me engano. A cabeça aqui tá do velho e falhou aqui. Não, é novela, é novela, novela da Tupi, perdão, perdão. Mas é original, 72, ser o Polidor. E é isso aí, gente. São algumas novidades que chegou aqui de música brasileira. Essa daí exclusividade pro YouTube, pra você que está vendo. Lembrando, o Museu do Vinil fica na rua Cisplatina, número 502, Limpiranga. Telefone 29158456, de segunda a sexta, das nove às seis, de sábado, das nove às duas. Obrigado a presença do meu amigo Carlão aqui. Um abraço, pessoal. Valeu. E é isso aí, gente. Tchau, valeu. Obrigado.